Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Demolidor Pessoal, é o seguinte, estamos aí de volta em GTA V Na pele do nosso destemido ricaço, playbolzaço aí Michael, né? E os últimos episódios, já faz alguns meses A gente chegou a zerar o jogo, né? Zeramos o jogo, né? Trevor morreu, né? A gente optou por assassiná-lo, matá-lo Por motivos dele e traiu a nossa gangue, né? Então, na verdade, a gente não matou ele A gente entregou ele para os federais Mas eu acho que ele, enfim, né? Deram o capo dele E hoje, galera, a gente vai fazer o seguinte Olha, hoje é um dia bem louco, tá? A gente não vai fazer... Não vamos fazer um vídeo violento, tá? Fica tranquilo É um vídeo tranquilo, é um vídeo divertido, engraçado, né? Vai ter algumas explosões que a gente vai fazer, tá? Já estou falando para vocês, tá? Nosso objetivo hoje é causar transtorno na cidade A gente vai travar trânsito Vamos causar, assim, congestionamentos Enfim, vamos fazer coisa A coisa vai ficar bem legal, né? Então, esse é o nosso objetivo A gente vai para a rua, né? Pegar um caminhão, por exemplo E travar, botar no meio da travessa da rua, né? Que aí os caras não vão conseguir passar E vão fazer com outros caminhões Botar para cá, para lá, enfim E depois tem a cereja do bolo Que eu não vou falar o que vai ser, o que vai vir Mas vocês vão ver aí no final do vídeo, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos lá, e eu não vou pegar meu carro Eu vou sair a pé Eu vou sair a pé, porque aí eu já vou tentar pegar algum carro Esse aqui mesmo, mano Xinga não Só daí, mulherzinha Fica aí, foda Beleza Agora eu vou tentar pegar um ônibus Ou um caminhão Vamos procurar um caminhão Um ônibus E a gente vai causar confusão Vamos lá, hein, pessoal Galera, é o seguinte Se eu puder deixar aquele gostei aí Por favor, meu amigão, meu amigona Se inscreva no nosso canal Se você não tá escrito, tá chegando aí, tá conhecendo O canal do Demolidor Sejam todos bem-vindos Deixa o like Se inscreva no nosso canal E ativa aqui embaixo que é o sininho Por favor, galera Ative, tira aí E segue junto com a gente Detonando Lembrando aí, mas o ensinamento aí, ó Não vale a pena Falar E... Se eu olhar pra frente, né Você viu que eu quase bati Bati várias vezes Então Galera aí que pretende Tirar a direção Não faça isso Estou por cura de um caminhão Vamos lá Que a gente vai causar Congestionamento hoje no trânsito Essa é a ideia Congestionar Aqui não tem Deixa que se tivesse Deixa que se tivesse O caminhão ali Aqui um Beleza Dois aqui Ah, outro Saiu, mano Que droga Ah, aqui é bom, hein, mano Vocês pegam a escada, mano Vamos lá Oh Infelizmente eu já chamei a atenção Da polícia Deixa eu aproveitar e pegar o código Eu vou tirar o... A polícia Porque eu quero fazer Fazer o congestionamento E aí a gente vai tirar o... O negócio vai ficar muito... Vai ficar melhor Porque a gente não vai ter problema com a polícia e tal Então vamos lá Ah, aqui é do Xbox Peraí Descendo Descendo É... Para S4 É... Correr munição Sem polícia Diminuir o nível de procurado É mais para cima Diminuir o nível de procurado Vamos lá R1 R1 Círculo R2 Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Beleza Deu certo Vamos lá Ei, você me atiu Vou botar ele aqui Deixa eu atar de novo Porque ele ficou bem legal Beleza Esse aqui já vai ser o suficiente Acho que ele dá para a gente botar mais um, hein, mano Vamos lá aqui Deixa eu ver É... Gerar avião Gerar limousine Eita, porra Gerar carro Merdo céu Sai daqui, meu filho Sai daqui, meu filho Sai daqui, meu filho Sai daqui, meu filho Vamos roubar esse aqui Oh, subiu Nossa, subiu Sumiu Sumiu O caminhão Vamos lá Vamos lá Vou causar mais acidente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos roubar mais aqui Melada Tá doida Cara É tudo estranho, né Porque... Não, cara Tá tudo doido, mano Boa, boa, boa Vou parar aqui Peraí, peraí Peraí Quer brincar comigo? Peraí, peraí Peraí R1 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 Círculo R2 Direita, esquerda, direita, esquerda R1 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 Círculo R1 Direita Sai fora Quer brigar? Presentinho Toma A gente! Toma Ah, só que a Naja Não deu pra fazer isso aqui Vamos procurar outro lugar Aonde a gente vai nascer é bom Que é perto de um hospital E a gente consegue colocar Ah, não é esse, achei que fosse o outro Ah, é, bem perto da gente tava Sim, mano, não vou resistir a dar um teco nessa moleque, mano Isso é louco Sorry Foi um momento de estresse meu, gente, me desculpe Não vai acontecer de novo Mais uma vez, eu prometo que eu exposto Olha o carro com o carro do Batman, mano Isso é louco Tá, hum Olha, tem um ônibus ali, mano Ele tá fazendo obra aqui por péssimo Eu vou roubar esse carrinho aqui, parece até aquele carro do Batman, só que... Vai falando Oh, não deu certo Pô, vamos roubar a ambulância Vamos roubar a ambulância, vamos lá Sai Vamos lá, vamos lá Cara, acho que... Tá tranquilo, galera, é só um distúrbio ali. Gente, eu só plantei arma pros caras. Oi, como é que é o negócio aí? E aí? Errei! Tô vivo ainda. Ah, quatro estrelas, mano! Porra, peraí, a gente precisa... Nossa, os caras estavam atacando até bombas já, mano. Isso é louco! Bom dia, deixa eu ver se dá pra gente gerar um caminhão. É, deixa eu ver... Armas e missões... Já lá, helicóptero, Buzzard. Carro comete, R1, circo, R2, direita... R1, R2... X quadrado, R1. Ah, tá. Dá pra gerar um caminhão de lixo. Beleza, vamos fazer... Ha! Vamos... Vamos... Vamos gerar caminhão de lixo. É... Gerar caminhão de lixo. Círculo, R1, círculo, R1. Esquerda, esquerda, R1, R1, Círculo, direita. Aê! Cara, vai ser legal, eu vou fazer o seguinte... Eu vou botar no meio, vai ser aqui mesmo, galera. O condicionamento vai ser aqui mesmo, vamos lá. Tá, vem. Eu vou pro outro lado, vou botar aqui. Espera aí, vamos lá, vamos lá, de novo. Vamos gerar caminhão de lixo. Vamos lá. Círculo, R1, círculo, L1. Esquerda, esquerda, R1, L1. Círculo, direita. Apareceu outro. Aê! E não sumiu o outro. Boa! Ha! Beleza. What the fuck? Ha! Beleza. Vamos lá, galera. De novo aí, mais uma vez. Círculo, R1, círculo, R1, esquerda... Ah! Errei. Foi mal. Círculo, R1, círculo, R1, esquerda, esquerda, R1, L1. Círculo, direita. Apareceu outro. Não é possível. Não é possível gerar esse veículo aqui. Então, espera aí. Vamos lá. De novo. Círculo, R1, círculo, L1. É... Esquerda, esquerda, R1, L1. Círculo, direita. E aí... Vai embora. O... Qual é, meu? Sai daí, meu filho. Que isso? Boa, estou conseguindo, hahaha! Boa, obrigado, eu estava precisando de um veículo desse! Boa, 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 boa! Deu todo, mano! O que do diabo? Olha isso, gente! Que top, eu não consegui, só ganhei o trânsito inteiro, mano! Cabeça aqui, vai... Oh meu Deus! Oh meu Deus! Está insurado, não seja um diabo! Ah, 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 ah! Ah, puta, desculpa! Olha o cara que está pelado, mano! Eu vou salvar do outro lado, espera aí! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Nossa, mano, olha isso! Ah, 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 ah! Nossa, mano, adorei, adorei, adorei! Vou jogar mais um! Círculo, R1, círculo... Círculo, R1, círculo, R1... Esquerda, esquerda, R1, R1, Círculo... Direita! Ae, mais um! Ah, 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 ah! Oh, Lord! Isso aqui eu vou botar aqui, assim! Ahem... vou fazer mais uma vamo lá, circulo, não, circulo R1, circulo R1, esquerda, R1, R1 circulo direita! não apareceu vamos lá, vamos chamar a mão do povo pra cá circulo, não, circulo R1, circulo R1, esquerda, esquerda R1 ei, circulo R1, circulo R1, esquerda, R1, R1, circulo direita, apareceu Boa Oh, sumiu Ah, não, mano Ah, não, mano Beleza, vamos lá Mais um O outro sumiu aqui, eu vou fazer mais um Vamos lá, círculo R1, círculo R1 Esquerda, esquerda, ali, R1 Círculo direita Agora, talvez você vai escutar e ouvir Ficou top, hein, mano A gente conseguiu travar, cara Apesar de sumir os caminhões, né Toma Agora, galera, veio o grande Cereja do bolo Que eu falei que eu ia fazer Que nós íamos fazer, é destruir tudo, ó Ah, 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 ah Pronto Resolvemos o problema Caralho, velho Ah, é TRPG, é legal Errei Que delícia Ah, polícia Toma, polícia Toma, polícia Vamos morrer mesmo, eu sei Aê Bom Mas você viu, conseguimos A gente conseguiu É Tavar o trânsito, né E ainda de quebra A gente, né Causou a confusão A dor de cabeça De uma polícia, né, pessoal Então, galera Brincadeiras à parte, né Sabemos que isso aqui é um jogo, né A intenção do jogo É divertir esse TT, né E a gente se divertir Então, valeu, pessoal Por ter seguido a gente aí Tá acompanhando a gente no vídeo Daqui a pouco Estamos de volta Retornando mais um episódio De GTA Vamos trazer mais episódios Divertidos como esse Fazendo besteira, né Vamos fazer outras coisas Tentar roubar o trem Subir no trem Tá Então é isso Valeu aí Por estar seguindo a gente No nosso canal Até daqui a pouco Abraço, faixa, mandou Tchau